Música Na sessão desta terça-feira, os deputados iniciaram a votação dos projetos analisando a proposta que determina que hidrômetros instalados ou reinstalados por concessionários de água devem ser colocados no interior dos imóveis ou em locais autorizados pelos proprietários. O projeto proíbe qualquer instalação ou reinstalação destes aparelhos em calçadas e áreas externas sem autorização dos responsáveis pelos imóveis. Caso o consumidor escolha pela instalação, permanência ou reinstalação dos hidrômetros nas áreas externas, ele deverá arcar com a manutenção segura e por possíveis danos causados por terceiros a este medidor. O autor da proposta, deputado Dionísio Lins, destaca que há obras irregulares em calçadas públicas para a instalação de hidrômetros, além do aumento do número de furtos destes equipamentos. Quem descumprir a norma pode ser multado em valores que chegam até 43 mil reais em casos de reincidência. O projeto recebeu 15 emendas e retorna para a análise das comissões. Não é mais possível você morar numa residência, eu morar numa residência e chegar truculentamente uma equipe da Águas do Rio, furar o chão e colocar hidrômetro na calçada, no logradouro público. Com isso, os cracudos estão fazendo a festa. Na minha área de Madureira, uma igreja perdeu três hidrômetros num dia só. Ao substituir, perdeu de novo, perdeu de novo. Então, não é mais possível isso, a legislação tem que impedir isso. E o que nós estamos fazendo é dando o direito às pessoas, os consumidores, a escolherem se querem internamente ou externamente. Nós não estamos obrigando. Discutido ainda o projeto dos deputados Dani Monteiro, Renata Souza, Flávio Serafini e dos ex-deputados Mônica Francisco, Eliomar Coelho e Valdeque Carneiro, que criam um programa de enfrentamento ao racismo nas escolas do Estado. A ideia é promover ciclos de debates e projetos pedagógicos. A proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. O Brasil foi um país pioneiro na escravização dos corpos africanos, no genocídio também dos povos indígenas. E hoje a gente precisa reconduzir essa história como um país de diversidade cultural, étnica, histórica muito ampla. E esse projeto, de alguma forma, tenta trazer esse debate para o âmbito da escola. Não só para contribuir com a aplicação da Lei 10.639 e a 11.645, que prevê o ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, mas também de saber lidar com casos de racismo na escola. E pode ser criada no Estado a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História para ser comemorada na segunda semana do mês de março, na Rede Estadual de Educação. A ideia é promover ações e atividades que contribuam para a conscientização e sensibilização com a história de sucesso de mulheres que ocuparam lugar de destaque na história do Brasil e de outros países. O projeto do deputado Marta Rocha foi aprovado e segue para a análise do governador. E os deputados votaram quatro projetos de lei que tratam da revogação da exigência de metas orçamentárias anuais de desempenho para concessão de benefícios fiscais para quatro setores. São eles Isenção de ICMS no fornecimento de energia aos pequenos produtores rurais que consomem até 1.000 kWh mensais. Isenção de ICMS no fornecimento de energia e gás para igrejas e templos de qualquer culto que, de acordo com a lei atual, vale até o dia 31 de dezembro de 2032 e regime tributário diferenciado com alíquota de 7% de ICMS nas operações de saída interna até 31 de dezembro de 2024 para empresas que produzem alimentos à base de farinha de trigo e para fabricantes de embarcações recreativas e esportivas. Todos os projetos são de autoria do deputado Chico Machado, que explica que as propostas se aplicam a incentivos fiscais condicionados. O parlamentar ressalta ainda que as medidas já foram autorizadas pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAES, e já são seguidas por estados vizinhos ao Rio. A medida, então, evita aí uma guerra fiscal entre esses estados. Cada projeto recebeu seis emendas e retorna para mais uma votação em plenário. São projetos que foram estudados e discutidos no Conselho Nacional de Fazenda, que reúne os 26 estados, mas o Distrito Federal, e que chegaram à conclusão que esses temas não precisam, os estados podem aderir. Os nossos estados que fazem fronteira com a gente, Minas, São Paulo e Espírito Santo, já aderiram. Então, nós estamos, na verdade, deixando de ser competitivo com esses estados. A questão das embarcações de recreio e de esportivo. Esses estados não têm nenhum tipo de exigência onerosa nessa questão. A questão do trigo, a questão das igrejas e tempos de qualquer religião para não pagarem ICMS. O produtor rural que já vive uma dificuldade com as mudanças climáticas, para fixar esses homens no campo. Então, isso são ações que, independente de partido, de questões políticas, é para beneficiar a população. Música Música Obrigado.